Eu amo esse lugar pela relação que ele proporciona com a natureza. É uma das áreas onde a gente ainda tem a lata atlântica, ainda bem preservada. Calvorei é uma praia que tem ondas fortes. Muitas vezes a praia está com ondas, as crianças, as famílias, preferem ficar às vezes no rio. Com certeza que se soubessem a posição que está naquele rio, não fariam isso. O bairro de Camburi não tem saneamento. Essa é a nossa realidade. Com certeza os turistas, os frequentadores aqui, a maior parte não tem o menor conhecimento da realidade que existe um pouquinho mais para trás da praia. Estão comunidades de baixa renda do bairro de Camburi, sendo elas Vila Barreira, Piavú, Lobo Guará, Areião e Vila Débora. São áreas muito distintas uma da outra, apesar de serem muito próximas. Mas o que une todas elas é realmente essa falta de atendimento do poder público. Aqui a Vila Débora eu vejo que está um pouquinho esquecida da prefeitura. O chão jogado na lixeira, geladeira, tanquinho, máquina de lavar, às vezes televisão. Então a gente não vê essa coleta da forma correta. Na verdade não existe serviços públicos. A ausência de políticas públicas do Lobo Guará é gigantesca. Não tem nenhum tipo de tratamento de esgoto, não tem rede de energia. É, esgoto a céu aberto, sem escoamento. E as primeiras chuvas fortes que vêm é alagar as casas todas e além do alagamento com água contaminada. Como não tem rede de abastecimento, de coleta, de tratamento de esgoto, as comunidades, as populações, elas tomam decisões próprias, particulares, e cada um desenvolve o seu sistema na forma como entende. E muitos também acabam nem tomando o devido cuidado com isso, descartando o esgoto sem tratamento. É, cada qual tem a sua fossa dentro do seu próprio quintal e joga direto para a rua, né? Tem muitos moradores que não tem condição mesmo. Então ele faz o cavamento ali da sua área, faz a colocação ali do seu esgoto e ali mesmo. Isso gera muitos impactos sociais, econômicos e ambientais. O perfil socioeconômico aqui do litoral norte, ele é bastante estratificado. E abrange desde as populações mais pobres até as famílias mais ricas do Brasil, né? E existe uma relação muito próxima entre essas classes sociais, vamos dizer assim, porque muitas vezes quem mora do lado de cá, quem mora numa área às vezes de risco, ou numa comunidade de baixa renda, é o que trabalha do outro lado. Existe uma relação muito próxima, os problemas eles são os mesmos, né? São compartilhados. Não podemos compartimentar e entender que o problema são as vezes. Todo Canguri não tem saneamento. Todo bairro está poluindo o rio, está poluindo o corpo hídrico e o lençol freático. Então é importante que toda a comunidade de Canguri se comprometa com a solução de saneamento. A gente tem uma contaminação total de todos os corpos d'água que estão ao nosso redor, né? E aí a gente também pensa na contaminação da fauna, da flora, dos animais. A gente vai vendo que essa contaminação vai escalando numa proporção que uma hora a gente não consegue mais controlar. Eu não diria nem que é uma bomba relógio, eu diria que é uma bomba que ela já explodiu. Porque a gente está tendo morte, a gente está tendo doenças, a gente está tendo prejuízos. Você falou OK? Você falou OK? Você falou OK? Ok, 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 ok Ok, ok, ok